Pimenta Mix, na balada E Vitor Martins botando todo mundo pra lançar A festa lá dentro já começou E você vai conferir tudo da noite de hoje Aqui no Pimenta Mix A gente também pode ver o chão A gente pode visualizar A gente pode botar pra ser Porque é o chão, é o chão A gente pode filmar Einar para pensar em que o gula Que rar de agilha tem que passar E você vai conferir tudo da B security E você vai conferir tudo da lacha E você vai conferir tudo da pandemia Pimenta Mix, na balada 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 A gente pode perceber que a gente pode Stolzdy E eu vou te juntar Me liga e tens v shooters Eu vou te juntar Só em sua via notar Só em sua via notar Só em sua via notar Pra ti é não dói, pra ti é não dói, pra ti é não dói Nesse momento vocês estão vendo a galera curtindo o som do DJ Vitor Madias Ele é um dos 3 de gays que estão animando a noite hoje Além também de Calvizurã A gente está conferindo tudo por aqui E lógico, os detalhes só o Pimenta Mix mostra pra você Estamos aqui no camarim do Estelita com esse cara aqui, DJ Val Eu não vou nem perguntar do ICD porque DJ Val volume 40, 60, 80 Então o cara faz parceria com todo mundo Mas vai tocar hoje na Cesta da Malícia Val Cesta da Malícia, nome bem sugestivo Brega, tem toda aquela sensualidade Vai ser mais ou menos isso, eu sou hoje, boa noite Boa noite né, Pimenta Mix de novo Gente, hoje vai ser bombação hoje Hoje vai ser tudo, tudo de bom, de melhor Fecha da Malícia é tudo nosso Pimenta Mix coladinho com o DJ Val, é tudo nosso Val, quantas horas de show vai até amanhecer, vai até domingo? O que a galera pode esperar do Val no show de hoje? Ô, o senhor sabe isso Tem de bom que vai rolar, vai Vamos fazer o seguinte, quem quiser saber, confere com o Pimenta Mix Porque a gente vai estar lá fora gravando tudo também Tem Pimenta Mix de um tipo do DJ Val gravando tudo, tudo nosso Tamo junto, quer saber o que o DJ Val vai fazer lá? Continua ligado por aqui E a gente está de volta aqui no camarim do Cesta da Malícia Na Estelita do meu lado, o Kelvin Zuran Que vai entrar daqui a pouquinho no palco Ele quer uma das, não sei se é a principal atração Porque ele está tão bom aqui, que é difícil destacar um artista Mas ele está aqui com o modelito já preparado Bem brilhoso, calça coxada Para botar todo mundo para dançar Ao som de muito brega Ele quer um dos nomes de destaque no brega pernambucano Mas aqui em Pernambuco você é destaque, Kelvin Vai ter que fazer jus ao nome quando subir no palco, né? Boa noite Boa noite, galera Muito bom estar aqui A expectativa está muito grande lá fora Então, assim E é uma festa esperada há muito tempo O pessoal da produção entrou em contato comigo já há algum tempo atrás Eu estava ansioso que chegasse essa data E chegou, a noite está especial Minha casa está lotada, graças a Deus E com certeza vai rolar muito brega das antigas Muita coisa boa É isso aí que eu estava vindo Eu ia perguntar agora O que é que está no repertório Que a galera conhece Que a galera vai até o chão Volta As meninas gritam Fazem loucuras para ver o Kelvin cantando Então no repertório O que é que vai ter de especial Que você pode adiantar para a gente? É, tem as minhas músicas, né? Que Tontos Que Loucos É... Perdoa-me Perdidos Brega do Raparigueiro E outros clássicos do brega pernambucano Como milkshake É... Muita coisa boa, né? Brega do Babá É... Então é... Ritmo quente Muita coisa legal Então vai ser sucesso Vai, com certeza Então muito bem Quer saber o que é que o Kelo vai fazer no palco? Daqui a pouquinho Continua ligado aqui no Pimenta Mix Muita coisa boa, né? Muita coisa boa, né? Muita coisa boa, né? E aí galera, a gente tá aqui com o Pimenta Mix na balada E a gente vai entrevistar o Vitor Matias Que tá coordenando essa vibe do Sexta na Malícia aqui no Estelita E aí Vitor, como foi pra você comandar essa balada que tá animando todo mundo? Velho, primeiramente gostaria de agradecer A presença não só de você, mas também do Pimenta Mix proporcionar Essa oportunidade de estar gravando, a gente tá dando espaço Velho, foi um momento que eu não sentia que realmente iria acontecer A gente tava contando com 250 pessoas E aqui tem 370 Então, nosso primeiro evento, chamado Sexta da Malícia E é uma satisfação e uma alegria enorme Ver essas pessoas e ver o nível de aceitação delas Então, eu realmente hoje só tenho só a agradecer Tanto é que já já eu vou subir no palco, vou agradecer Vou agradecer também ao Val, ao Kelvis, ao 440 Pra proporcionar essa noite maravilhosa Vitor, a gente acompanhou a fanpage de vocês no Facebook E a gente viu que na fanpage a galera participava muito A galera interagia muito De onde vocês tiveram inspiração pras publicações? E assim, o que motivou vocês a investir tanto na fanpage? Ó, vou ser sincero, eu sou muito brincalhão Todas as publicações, todos os movimentos que eu fazia na fanpage Quem fazia era eu Então, veio a animação, veio aquela brincadeira de malicioso Das brincadeiras, da promoção Então, a maioria das ideias foi minha De fazer as brincadeiras No meio de comunicados importantes Então, eu via um momento pra gente conseguir brincar E ao mesmo tempo falar de uma coisa séria E eu acho que sempre precisa disso Não uma coisa séria Uma coisa descontraída Proporcionou isso aí Uma festa lotada Gente, a gente sabe que sexta-feira é o dia que todo mundo sai pra Farra Que todo mundo quer dançar, se divertir Mas eu acho que a curiosidade da galera que tá curtindo essa vibe É saber como encaixar esse estilo brega Que leva todo mundo de adolescente, adulto A dançar, se divertir O que levou a galera a fazer? Ó, a gente vai fazer um ritmo brega A gente vai levar pro estelito e essa galera vai dançar De onde você tirou a inspiração pra isso, Vitor? Essa sexta da malícia, de onde surgiu? Velho, vou ser sério a você Isso foi eu e o outro produtor Meu sócio, chamado Diego A gente tava sentado em casa Na minha casa, no sofá Tomando uma garrafa de eslova É, e a gente Meu irmão, vamos fazer um evento Aí ele olhou assim pra mim Ele, porra, Vitor Vamos Aí eu Diz um nome Ele, meu irmão Tem que ser uma parada meia louca Vamos botar Kelvin Aí eu pensei Vamos botar DJ Val Aí ele Meu irmão, agora vai ficar um negócio Malicioso pra caralho Aí eu parei e pensei Vamos fazer numa sexta Aí vamos fazer uma coisa com malícia Aí ele olhou e disse Vamos fazer sexta da malícia Aí eu Porra, é um nome atrativo Até pelo estilo de público A gente conseguiu mesclar Brega Funk Pagode Todos clássicos Nada novo Porque eu acho músicas novas Que não vale a pena escutar Particularmente E Eletrônica Que é o meu projeto Como DJ E a gente conseguiu Mesclar todos esses projetos Em um só E deu nisso aí hoje Só alegria Obrigada, Vitor Tá, assim Você arrebentou no palco Galera Do Pimenta Mix A DJ Só que eu falo Tá aqui Acabada Porque eu curti muito Enfim A festa tá muito bacana Todo mundo tá gostando muito da vibe E esse foi o Vitor Martias Que trouxe aqui A sexta da malícia Procelita Obrigada pela participação Tá, Vitor E vamos cair nessa malícia De sexta-feira Valeu, galera Valeu, galera Que dá na lumière Que deduz Valeu, gente Chega Vamos sub supplement E aquele Raqlo É Raqlo Não tem Rlaqlo Ns O carregno Que é o que As e As e As e Não tem Desce 魚 Jesus Ai Mas E Agora façam em assim, sim! Sim, deixa жен com um! Sum MATTEA!!! Sum MATTEA!!! 1, Roda! Laruça... Já me garanta tudo de lube! ��! Não tem banda de感s mais! Faço o melhor! É o DJ que me lembra Volta pra Jaraô, viu? Volta pra Jaraô, viu? Vem verão de espalhada, pessoal Seu beijo, um beijo Eu gosto quando você só me desce Esse amor Eu me desejo Me dar um beijo Eu te gosto assim Um beijo, um beijo, um beijo Eu gosto quando você só me desce Vem verão de espalhada, pessoal Seu beijo, um beijo Eu te gosto assim Eu te gosto assim Eu gosto quando você só me desce Esse amor Eu te desejo Me dar um beijo